Eu tinha mais uma dúvida que é a seguinte, cara, tem alguma parada tipo de, sei lá, de música, tu falou essa parada da música, que tu curte ouvir muito, tem alguma coisa tipo da arte incidir diferente nas pessoas com TDAH, tem alguma conexão diferente assim que tu sente? Cara, teve uma coisa que eu ouvi do Ned Hallowell, que é um psiquiatra norte-americano, que ele falou o seguinte, sobre esse quase mito dizendo que pessoas com TDAH são mais criativas, por que quase mito? Porque isso não é necessariamente uma verdade, tá? Mas o que seria a criatividade, né, se for, assim, as pessoas com TDAH são mais impulsivas, fato, elas fazem sem pensar, agem sem pensar, falam sem pensar de modo geral, vou pegar aqui de modo padrãozinho. Tem uma atividade reduzida do córtex pré-frontal. Exatamente, tudo aquilo que o Wesley já cansou de falar. Então, o que acontece? Você pega alguém que é considerado criativo, e o que seria a criatividade, palavras do Ned Hallowell, o que seria a criatividade, se não uma impulsividade que deu certo? Então, assim, o cara falou assim, tu pega um Salvador Dali, que do nada, como é o nome da arte do Salvador Dali? Os relógios derretendo lá. Os relógios derretidos, tem um nome pra isso, impressionismo. Surrealismo. Surrealismo. Vamos supor que não existia o surrealismo. Todo mundo faz bonitinho, relógio bonitinho, tal, mais realista possível. Então, assim, véi, quer saber, eu vou fazer um relógio derretendo aqui. Foda-se, pum, fez. Porra, foi sucesso. Quebrou o paradigma, não sei o quê, entendeu? Foi disruptivo. Foi disruptivo. Então, o disruptivo, muitas vezes, vem de pessoas que não param muito pra pensar antes de fazer e agir. Então, assim, existe esse paradoxo, sim, então, pessoas com TDAH podem ser consideradas mais criativas. Até aí tem outras coisas que entram também na salada, que é você ficar, você é a maior propensão a ficar devaneando, e dos devaneios podem sair boas ideias. Então, na proporção, pessoas com TDAH podem ter também isso ajudando a sua criatividade. Mas não no sentido, aí eu já não concordo, do tipo assim, TDAH tem uma vantagem chamada alta criatividade. Não é. Por uma série de consequências, de impulsividades que deram certo, de devaneios que deram certo, você tem uma criatividade que naturalmente acaba sendo mais experimentada, e por consequência você se torna no frigir dos ovos, no final de tudo, uma pessoa considerada mais criativa. E o que vem à tona é o que deu certo. E o que vem à tona é o que deu certo, não as 300 mil tentativas frustradas. Não, é uma vez que tu, sei lá, bateu o carro, fez uma merda, porque tu é muito impulsivo, arranjou uma briga. Então, as pessoas às vezes vendem essa ideia superficial e simplista de TDAH. Com a bipolaridade tem muito isso também. Bipolaridade também tem. Ah, é uma vantagem, é um super poder. Isso perdeu caramba, velho. TDAH tá te ferrando todo dia. Com a bipolaridade eu vejo vantagem em muita coisa, mano. É. Eu vou te dizer, assim, tipo, essa questão de... Como é que eu vou te dizer? Essa sensação única que tu tem de, tipo assim, sou um super herói, velho. Tipo, é gostoso, é muito perigoso. Mas não no parapeito da janela, né? Não no parapeito da janela, mas tipo assim, é óbvio que é super perigoso. Entendi, né? Mas assim, a autoconfiança de quando tu tá nesse estágio, ela é equivalente ao quão ruim é quando tu tá no estágio baixo, tá ligado? Tu se sentiu um lixo. O baixo e o alto, né? O baixo e o alto. Mas o alto, cara, é uma delícia, velho. É uma delícia, mano. É uma delícia. É quase estar entorpecido. Uma situação num flow. É tipo tu pegar tudo de bom que tem no teu cérebro e tu botar a barrinha no máximo, assim, tá ligado? Ah, subiu os níveis da parada. Tu se sente literalmente capaz de fazer qualquer coisa, tá ligado? E às vezes tu até é. Às vezes tu até é. Porque você entra em ação, como eu falei. Tem uma frase que eu sempre gosto de falar. Pras pessoas entrarem em ação. Porque somente ação gera resultado. Do contrário, você não passa de alguém com ótimas intenções. Olha essa frase. Somente ação gera resultado. Do contrário, você não passa de alguém com ótimas intenções. Vou te deixar chateado agora. Esse teu super podcast de... Viver a parada e testar, né? Por enquanto, só tá na tua cabeça. Tu tem que fazer o primeiro episódio. Aí sim tu entrou em ação. E aí sim, com o primeiro passo, você fala assim... Caralho, isso aqui tem tudo a ver com o que eu pensei. Não, isso aqui não tem nada a ver. Vou mudar isso aqui. Mas sem ação, meu brother. É só fantasia. Entendeu? É um exemplo. E se tu não fizer, alguém faz. Tem isso ainda. Alguém vai fazer. O Vinícius Lorenzetti. O Vinícius Lorenzetti que veio aqui. Não sei se tu conhece ele. Virou o Solenzetti. Ele fala sobre mitologia. Uma parada muito louca, mano. E o último episódio com ele foi uma loucura total. Ele falou que essas coisas são um chamado pra jornada do herói. Quando tu pensa essas coisas, é um chamado que... Pô, eu tive o chamado de fazer alguma coisa no YouTube. Eu tive a vida inteira. Eu recusei esse chamado há muito tempo, tá ligado? Mas vinha aquela coceira de tu fazer. Vinha. E eu sabia que eu tinha. E se eu não fizesse isso, eu seria um cara muito frustrado, tá ligado? Em algum momento. Só que ele disse que essa ideia é como se ela existisse. E se tu não fizer, alguém vai meio que roubar ela. E viver a jornada que talvez fosse pra ser tua, tá ligado? Alguém vai fazer. E tem uma coisa também que eu acho o seguinte. Isso aí... Vamos lá. Isso vem uma mistura de conceitos agora. Do Ícaro de Carvalho que fala que não existe concorrência. Tá? E de fato, eu acho que não existe concorrência. É porque cada um vai ter o seu modo de... Não existe dois fermentos. Por mais que alguém queira te imitar em tudo. Até o corte de cabelo, até o estúdio. As camisetas. A camiseta, na hora que o cara abre a boca, velho, é outro ser. Completamente diferente, com uma outra mentalidade, outro cérebro, outra circuitaria. O que eu quero dizer é que se você ficar nessa pilha de vou fazer qualquer coisa, porque senão alguém vai roubar a Maydef, velho, vai roubar. Talvez até se inspire no que tu falou e não fez. Ah, vou fazer na frente. Alguém faz. Mas não vai roubar porque não existe o... Quando você tá presente pra abundância, você entende que não existe essa concorrência, essa disputa, esse acirrado. Eu vejo que tem muita gente que fica assim, então... Ah, eu tenho que ser o único, eu tenho que ser o maioral. E não é, cara. E você não vai ser. Imagina se o Igor e o Monarque pensassem isso. Não sei se eles foram os primeiros, mas foram os que mais rápido cresceram. Do Brasil foram. Do Brasil eu acho que foram, né? Só tem nós aqui. Vão patentear podcast no Brasil. Entendeu? Não existe. Então, assim, eles fazem uma parada que vocês não fazem. Que é trazer informação de qualidade, neurociência e descobertas humanas e tal. Eles fazem mais entretenimento. Então, veja que são espaços que coincidem. Entendeu? Cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa é uma pessoa. Então, assim, cada um, por exemplo. Eu gosto, eu quero trazer mais entretenimento pro meu podcast. Eu quero trazer assuntos. Ácidos também. Eu já trouxe sobre política. E quero trazer mais. Entendeu? Porque é um assunto que eu amo. E eu acho que vai dar bom. E naturalmente política, ainda mais num momento polarizado, acaba atraindo mais atenção do que outros temas que são bem mais úteis. Mas não tem tanto apelo, não gera tanto interesse, né? E tá tudo bem. Então, assim, eu penso também em fazer sobre automobilismo. Que é uma parada que eu curto pra caramba. Trazer pessoas que... Youtubers que falam de automobilismo, de transformação de carro, não sei o que. Lembra que eu falei que eu já tive carro esportivo e tal? Eu penso em fazer isso também. Então, é um misto. Quando eu coloquei, inclusive, o nome Tudo em Mente, eu coloquei um cérebro e tudo, né? Mas não é falar só sobre coisas da mente. Naturalmente, vem mais psicólogo, psiquiatra. Porque eu tô nesse meio. As pessoas me conhecem. Mas eu quero falar sobre tudo. Tudo em Mente. Entendeu? E não tem nada de errado nisso. Então, não tem regra, cara. Eu posso... Às vezes, se eu trouxer um nicho muito separadão, muito diferentão, é melhor dar uma nichada. Criar um outro podcast. Mas a mesa é a mesma. O ambiente é o mesmo. Mas eu boto outro label ali em cima. Talvez. Então, ainda vou decidir. Mas, assim, não fique preso a... E eu tava falando outra coisa e viajei na maionete. Muito bom esse corte, né? Pô, dá uma moral, velho. Deixa o like, se inscreve.